Calma, Robinson. Vem aqui, vem. Isso. Vamos jumpar. Vamos jumpar. Ah, não é bom, não. Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Sai daí. Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com mais um jogo do menino, o time Smith, o ala do Oklahoma City Thunder. Hoje, enfrentando o San Antonio Spurs, o time fortíssimo de San Antonio, no Texas, né? Hoje eu vou enfrentar aí o melhor defensor da NBA, o Kawhi Leonard, né? Que é um jogador aí da nossa posição também. Então, vamos enfrentá-lo o jogo inteiro. Vamos dar uma olhada aqui na formação do San Antonio. Tony Parker, Demi Green, Kawhi Leonard, Lamarcus Aldridge e Paul Gasol. Esse é o time, então, do San Antonio. Fortíssimo time de San Antonio, que é o líder da Conferência Leste, né? Da nossa... Leste não. Oeste. Eu tô maluco. É o líder da Conferência Oeste aí, que é a nossa conferência, certo? A bola vai subir e vamos. Husson? Calma, a parede vai chegar aqui, ó. Vem. Não, Husson. Oladipo. A parede. A parede. Vem, Oladipo. Não. Não. Não fugiu, Oladipo. Não. Não força, não. Caiu. Vitor Oladipo, baby. Caiu. Vem. Isso, Adams. Calma. Opa. Opa. Ai, não caiu, que seria uma bola maravilhosa na marcação do Kawhi. Vamos aqui, então, para dois lances livres. Jogo empatado. E, mais uma vez, o ginásio não tá tão cheio. Caiu, né? O ginásio não tá tão cheio, né? Eu realmente não sei o que é, galera. Se vocês souberem, deixem nos comentários, beleza? Volta, 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 volta. Olha o Tony Parker. Não. Marca lá, marca lá, marca lá. Pula. Ele é a sova. Sai do chão, ele é a sova. Pule e contesta, cara. Calma, Russell. Vou chegar aqui na parede. Vem. Não. Calma. Calma. Vamos jumpar. Uuuuh. Caiu, hein? Kawhi. E perdeu um. E deu um aro. Boa. Vamos, Russell. Russell, Russell. Contra-ataque rápido. Tem que ser rápido. Dá bola. Oladipo. Boa, Oladipo. Que contra-ataque maravilhoso, hein? Marcação no Kawhi. É difícil, cara. É difícil marcar o Kawhi. Ai. Cheguei. Boa. Ele é a sova. Pirulito roubado. Calma, Russell. Russell. Pou-up. Excelente. Cabeça de garrafão, garoto. Muito bom. Marcação. Olha o Kawhi. É muito difícil marcar o Kawhi. Ele é bom na defesa e muito bom também no atalho. Ó, mão na cara. Ai, eu não acredito nisso. Russell, não. Russell, Russell. Não, não, não. Tá forçante. Tá forçante. Vem aqui. Isso. Vamos naquele jump. Elise é perfeito. Vai cair essa bola. Que bola. Que bola. Marcação no Kawhi. O jogo tá muito rápido, cara. Tá frenético. 20 pontos e não são nem... Ó. Ah, ele assou. É, mas é o lado, gente, né? Baita de um jogador. Anderson. Tô marcando. Sai, sai, sai. David Lee. David Lee. Ele vai sair aqui. Ele vai sair ali pra direita, ó. Olha o passe. Calma. David Lee. Fake. Ele assou. Ai, ele assou. Acontece, acontece. Cameron Payne. Bate bola. Se quiser, tem eu aqui. Não, eu vou chegar aqui então. Vou encostar. Calma. Calma. Olha o Kenter. E no giro. Uh. Anderwan. Que bola do Kenter, mano. Excelente, cara. Jogo de garrafão, né? Eu tinha aqui com o Robson. Parede. Vem, Robson. Kenter. Trabalha. Payne. Payne. Vem. Isso. Calma. Bora. Olha que visão. Olha que visão pro Levan. Que passe. Que bola, hein? Cameram o Payne. Não, não força não. Não precisa forçar. Calma. Payne. O Cameron Payne no estouro do relógio, cara. Que bola, hein? Cameron Payne no fadeaway. Nunca critiquei. 33 a 30 pro OKC aqui. Em San Antonio, no Texas. O time vai jogando muito bem. Jogo de gente grande. Vamos voltando então pro segundo quarto. Como eu comentei, é jogo de dois times gigantes aí da Conferência Oeste, né? Agora o OKC tentando lutar de igual pra igual aí com todo mundo Vamos simular Danny Green, cheguei Danny Green Aaron, boa O Ladipo, não precisa forçar não, não precisa correr não Não, 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 não acelera não Isso, pensa no jogo Isso, trabalha, isso Pra três Isso, Adams, bate na massa aí, Kawai Não, 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 ele ficou, ele ficou, ele ficou Vem, vem, vem Bora O Ladipo, o Ladipo tava em cima da linha, caiu Foi pra dois, foi pra dois Calma, olha o Kawai Vem, vem Kawai, vem dançar Kawai Bora, o Ladipo, no giro Calma, o Ladipo, vem aqui, vem Isso, vamos jumpar, vamos jumpar Ah, não é bom não Que coisa horrorosa Que coisa horrorosa O Ladipo O Ladipo é muito forçante, cara Ele, ele... Isso, garoto, faz curtinho, isso Vamos, vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Ó, se liga, jumpei Uuuuh Que bola é pra cima do Kawai Robertson A parede veio A parede veio Não, Robertson, não, não Calma, calma, calma Vem, vem Isso, garoto, vamos jumpar Excelente Excelente Vai terminando o segundo quarto Um jogo frenético aqui No Texas Pega, pega, pega Ai, não, 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 não Não, não, não Calma, calma Bora, cortinho com o Ladipo Calma, Ladipo, o Ladipo não força não Não precisa forçar não Contra Tony Parker O Ladipo Vai estourar Vai estourar o tempo Chuta Chuta, animal Meu Deus Bom, galera Tá a imagem da cidade do Texas O KC vai vencer no 71 a 56 Meu Deus do céu Que vitória Contra o Net até o momento E olha, olha a minha pontuação 13 pontos apenas Não tô precisando forçar Como eu tô falando pra vocês O jogo tá fluindo Tá uma maravilha Eu não tô sentindo muito script, não A não ser em cima do Russell Westbrook, né Que é o nosso principal jogador Que não vem pontuando muito bem Assim, desde que eu cheguei E... Ah, não, dormi Ai, quase que eu tomei pontos ali E... Só falta o Russell Westbrook Entrar no jogo Russell Westbrook Calma Eu tô vendo, Russell Vamos pedir a parede aqui do Adams, ó Isso, bate na mão Adams, Adams, dou voltinha aqui Cê já sabe o que que vem, né Vem passe e vem assistência Parker Isso, garoto Pegou bem Vem, isso Vamos dentro Ah, e o Mildão no tapinha Timeout pros Spans Vai saindo do controle Do Popovic o jogo, hein Deixa eu ver, eu tô marcando o Lamarcus, hein Lamarcus Aldridge Kauai Saiu do pick and roll Free true ali Free true Ai, fui pro banco Fui pro banco Simulei rapidinho Voltei no final do terceiro quarto 183, mano Olha a vantagem Calma, 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 Russell Preciso forçar não Preciso forçar não Isso, trabalha, trabalha A parede vai vir aqui A proteção vai vir A proteção vai vir Russell Ashbrook Meu Deus do céu, cara Encostei, encostei, vem Isso, curtinho Faz a parede Não, não, Adanis Vai pra onde? Volta Faz a parede aqui com o Kawai Isso, bate na massa, Kawai Bate na massa, Kawai Leonard Olha aí, olha aí No low push, hein Essa é a jogada que a 2K mais gosta de fazer, cara Essa é a jogada que a 2K mais gosta de fazer Bloqueado Aqui não, Tony Tony Aqui não, neném Bloqueado Vem Não, não, não! Não, não, não! Andy Wan! Andy Wan! Pra ele, Timon Smith vai calando aqui a cidade, vai calando o ginásio do San Antonio. 17 pontos pra ele, extra point... Extra point caiu. Calma, dinobile? Olha dinob прямо, dinobile é muita habilidoso, né, mano? É difícil, né? É complicado. Não cheguei! Não cheguei. Cheguei muito atrasado. Desculpa, treinador. Vou chegar. Não, calma. DeVern, solta essa bola. Eu tô vendo, eu tô vendo. Calma. Vamos trabalhar. Oladipo na linha de 3 para 3! Vamos encostar aqui. Vem. Isso, garoto. Que bola maravilhosa, Hansel Westbrook. Isso, pulou bem na hora. Rebote meu. Boa, tá bom. Vamos, Kanter. Calma, calma, Oladipo. Calma, Oladipo. Não vamos acelerar, não. Passa aqui, passa aqui. Deu ar o rebote. Ofensivo com o Kanter. Faltando 3 minutos e a vitória vai ficando lá. Peguei. 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 Bloque duplo. Bloque duplo em cima do Lamarcus Adres no contra-ataque. Vambora. Ai, não. O passe não foi bom. Bloque duplo no Lamarcus Adres na parede. Calma. Saiu. Oladipo. Vai pra cima. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Oladipo. Caiu. Que jogada do time. Um minuto e meio, hein. Um minuto e meio. Chegou aqui a defesa. Gasol. Ah, pega o rebote. Oooo. Pô, Gasol. Bom, galera. Fui pro banco e não devo voltar. Olha... Olha o placar do jogo, velho. Cento e trinta a cento e treze em cima do San Antonio Spurs, mano. No Hall of Fame, hein. Na última dificuldade do jogo. Que vitória contundente aqui do Oklahoma Seretano e pra se firmar aí na Conferência Oeste. 24 pontos, 8 rebotes e 3 assistências. Como eu falei, não precisei forçar o jogo, né? É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Esse deve ser curtinho aí pra postar de noite. Valeu. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!